A Operação Balão Mágico da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, desencadeada na manhã desta sexta, 25 de maio, prendeu uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas na comunidade Santa Itelvina, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Ao todo, foram expedidos nove mandados, sendo sete de busca e apreensão e dois de prisão. Entre eles, três adolescentes que faziam parte do bando foram apreendidos. De acordo com a polícia, foram três meses de investigação para chegar até os suspeitos. A nossa operação, denominada de Operação Balão Mágico, buscava realmente a prisão do Fofão, que era o comandante lá da área, que era o traficante que comandava ele, que busca os menores para trabalhar no tráfico com ele. E ele é o responsável realmente pelo toque de recolher, ele que determina o toque de recolher lá para a comunidade. Foram apreendidos aparelhos eletroeletrônicos, celulares, balança de precisão, munições, drogas e R$ 655,00 em espécie. A quadrilha será encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já os adolescentes ficarão detidos na delegacia do menor infrator. Obrigado.